Tá ligado que ontem foi dia 2, né? Tô ligado. Dia dos mó. E hoje? Dia 3. Claro, né, Seró? Foi o dia 3, cara. Yeah, cara! Parabéns! Feliz aniversário! Valeu! Parabéns! Fala tu, mas se tu faz hoje, o mês que vem é o meu. Ih, linguista! Fala tu! Caraca! 18 anos, mané! 18inhos, duras. Já reparou, Seró? Playboy, quando faz 18 anos, tira logo a carteira de motorista. E pobre, de trabalho. É, maluco. A Cristiane, engravidou logo de primeira, né? Pensou nisso? Vou fazer 18 anos, cara. Ainda nem conheci meu pai. Pior que não tem jeito, Seró. 18 anos e tá lá, ó, carimbado. Pai desconhecido. Esquece esse bagulho de pai, mano. Faz que nem eu. O meu eu já esqueci, ó. Faz tempo. Pô, não consigo, Seró. Não consigo, cara. O brigado é o maior vacilão, tá ligado? Qual foi? Tranquilo. Vacilão, mano. Vacilão, parceiro? Se liga, roubei esse som aqui sinistro. Que? Som, escrita só. Que isso, é rádio? MP3, mano. O nome dele a senhora sabe, né, vó? Fala aí o nome dele, vó. Fala aí, vó. Olá, garginho. Nem no dia que você nasceu, meu, ele não apareceu. Ele tava jogando pelada. Sua mãe passando mal. Eu mandei recado até pelo pedreira. E até hoje, ele não apareceu. Tá bom, vó. Que que tem? Fala o nome dele aí, por favor, vó. Ô, dona Elvira. Ele só quer o nome do pai no documento. Meu pai era garçom, vó. Seu pai era um vagabundo. Não trabalhava, dormia o dia todo. Pai que tem um filho que não quer saber se o filho tá vivo, não quer saber se o filho tá morto. E agora? Que que tu vai fazer? Não sei, cara. Sou muito novo pra ser pai, cara. Acho que eu vou dar um tempo pra Cristiane, cara. Vai deixar ela criar um moleque sozinho. O moleque vai crescer sem pai. Pra que serve ter pai? Queria ter um pai. Me ensinasse a fazer as paradas. Levasse na escola. Seu filho vai ser que nem a gente? Sem pai. Se virando sozinho aí. Fazendo besteira direto. E aí, meu sobrinho? 87. Tava bichado, mas eu já era o técnico. E esses outros aqui, quem eram? Ah, isso é a rapaziada que formava o timão. O senhor conheceu meu pai? Esse não. Não era nenhum desses aqui, não? Na maioria dessa rapaziada aí, meu filho, já morreu ou já saiu da favela? É porque minha avó falou que no dia que eu nasci ela pediu pro senhor e chamou meu pai. Tua avó tá esclerosada. Não tem pai nenhum aí, moleque. Tive uma ideia, mano. Aí vocês erraram assim aqui, ó. Não, não tenho essa perna torta, não. Aí, algum desses aqui era garçom, cara? Garçom não. Não tinha garçom, não. Ah, o Heraldo era garçom. Heraldo? Mas ele entrou no time mais tarde. Ah, então ele era garçom e também era do time. E aí, negão? Qual foi? Qual foi o quê? Fala tudo. Ih, não vou falar nada não. Fala logo, cara. Vou pensar no teu caso. Ih, não tá me pagando, irmão? Ih, não. Calma aí, cara. O nome do teu pai é Heraldo. Heraldo? É, Heraldo. Aí, perdeu tudo. O sapatinho, dá o som, a bolsa. Me dá, me dá, me dá. A bolsa, isso não explana, não. Vai cair de joelho, filho da rua. Calma aí, calma aí. Ai. Qual foi o Eiffel? Ai, tio, tu conhece algum Heraldo? Heraldo? Heraldo Cotinho? Não, o Heraldo é o garçom. Pois é, o Cotinho. O que vocês querem com ele? O que? O pai dele é amigo do Heraldo. Assaltou no asfalto, agora traz a polícia aqui, rapaz. Fala pra caralho, meu irmão. Seu comédia, tu quer morrer? E ele tá precisando de Afonso, que ele quer ser garçom? É por isso que ele veio falar com o Heraldo. Rapaz, seu pai não fala muito tempo com o Heraldo, né? É, muito tempo. Qual foi, fiel? Qual é o Madrugadão? É só pagar pros homens ir embora, irmão. Quem vai pagar os polícias? Qual é o Madrugadão? Qual é o Madrugadão? Pelo amor de Deus, irmão. Eu amo esse dinheiro hoje, irmão. Pelo amor de Deus, Madrugadão. Eu juro, irmão. Tem gente que aprende na primeira. Tem gente que aprende na segunda. E tem gente que não aprende, mano. Pois é. Se o Heraldo for tentar te arrumar um emprego de garçom, só se for no bandejão da cadeia. Ele tá preso por causa daquela parada lá no Boi Brabo. O que Boi Brabo, tio? Mano, achou uma escaria famosa, não lembra? Ele pegou 20 anos por causa dessa parada lá. A última vez que soube, tava na frecaneca. Desculpa aí. Valeu. Boa sorte. Heraldo Coutinho. Pegou 20 anos por latrocínio. Cumpriu 15. Latrocínio? Ladrão? Assalto seguido de morte. Não apreendeu nunca. Fiel. Pelo amor de Deus, Madrugadão, me mata não, irmão. Pelo amor de Deus, Madrugadão, me mata não, irmão. Passeichte! Alguna faixa. Me mata não. Foi ele em fala de tudo, tio! Foi ele em fala de tudo. Foi ele em fala de tudo! Foi ele em fala de tudo! Vou passar. O cara roubou e matou, cara. E. Vambora? Fica assim não, c surgindo. Pelo menos tu tá com a foto aí. Aí, Ceará, mais um aí. Cafézinho? É. Menos um. Menos um. E aí, Ceará? Fala aí, Ceará. Fala, Fininho. Ataram o fiel, mano. Fiel? Mas por conta de que, sabe? Não sei não, cara. Mas logo fiel, rapaz. Eu pensei até em uma roupa. Aí, ó. Também esse som aqui, ó. Foi ele que me vendeu. Baratinho, baratinho. Tá demais isso, viu? A vida continua. Que que foi? Teu primo mandou matar meu irmão. Jogaram um corpo na pedreira. Você viu? Oi... Pela saco do acol, ela me viu, compadre. Foi mal, né? Já é? Já é? Valeu, valeu. Vai, joga aí. Quem era? É aquele Playboy lá da Barba. Quer o que contigo? É aquele que é o de sempre, né? Tu virou disco e entrega agora? Tá me regulando? Não, não te regulando, não. Mandei vazar já. Vai, joga. Quem foi que deu o número do teu telefone pra esse Playboy aí? É o Jorginho do Vasco, parceiro. Tá ligado? O cara sufoca, irmão. Pode descrever, Madugadão. O cara tá fissuradão, mano. É o meu. Jorginho do Vasco, né? Pô, mané. Eu acho que eu vi o Fiel, mano. Caramba, senhor, ó. Mas vivo? Foi, cara. Só pode ter sido castigo, mano. Caramba. Mas o Fiel viu que tu viu ele? Eu acho que viu, mano. Aí. Aquela parada lá da condicional do teu pai, tu vai? Eu não sei, cara. Pô, se tu for ver, se me dá um toque. Tranquilo. E ó, essa parada que eu te falei do Fiel, boca de siri, valeu? Já, né? É sério. É. É, né? Fácil, meu batão. Boa, 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 hein? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ver o meu bagulho é o seguinte. Quero voltar lá pro Morro da Senu que matar o Madrugadão, assim. Pode contar comigo, meus armamentos, minha presença lá pra te fortalecer. E aí, galera, gostou da série? Se gostou, deixa seu like, seu comentário pra gente ver se você tá gostando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra chegar todas as notificações importantes pra você, porque esses episódios dá, ó, um trabalhão pra fazer. Então, só assim, você pode ajudar a gente. Curta e compartilhe. Uhul, assistir de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.